Mas peraí, onde você vai com a proxeta? Volta, 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 volta com a proxeta. Aqui estão, eu vou mostrar pra você que está em casa, atenção. Não adianta você olhar, não adianta você olhar que só ele entende o que está escrito aqui. Agora você vai entender o seguinte, aqui no quilômetro 21 da Raposo Tavares, a Marinho está fazendo uma limpa porque aqui fica o estoque e eles vão tirar tudo daqui nessa semana. O preço à vista em 8 pagamentos, tudo que você está vendo, além de estofar, tem sala de jantar, tudo que você está vendo, vamos queimar essa semana. Tudo que estiver no quilômetro 21 da Raposo, em 8 vezes. 8 pagamentos no preço à vista. Vamos começar com o couro, esse conjunto de estofado aqui com a qualidade Marinho Móveis, R$ 1.990,00, apenas. Acredite se quiser, R$ 1.990,00. Em quantos pagamentos? E ainda dividimos esse preço em 8,00. E não é só usar cor, tem outras opções de cores. Eu só vi que tem bastante pra você escolher aqui. Legal, agora ali, camurça sintética importada. Camurça sintética com pé de alumínio, R$ 990,00 esse conjunto, peça única. Peça única. Mas eu tenho nesse preço em outras cores, é só vir na Raposo que tem muita opção. Aliás, vamos mostrar as opções. Mostra ali, em tecido, quantas opções. A partir de R$ 500,00, você escolhe o conjunto estofado aqui, facilita em 8 vezes e tudo com garantia, hein? Com garantia da Marinho Móveis, 20 anos fabricando. Aqui tem... Show Chinile. Capitonê Chinile por R$ 800,00 essas duas peças, Paulo. Isso não existe. No mesmo preço de R$ 800,00, esse outro conjunto, também Chinile, como fada solta, também R$ 800,00 dividido em 8. Tudo em 8. Tudo em 8. Agora eu tenho estacionamento na porta, é quilômetro 21 da Raposo Tavares, fica 15 minutos de Pinheiros. É muito facinho de chegar, gente. Você tem que vir e não pode perder essa oportunidade. Essas condições, somente aqui na Raposo, quilômetro 21, o telefone é 0800... 0888, 8888. Marinho.